Ocorrências policiais Oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Ipatinga 98753 8760 Gildomar Baterias JK 880 Jardim Panorama Ipatinga MDSAT Instalação e manutenção de antenas 98422 7409 Pesquipag Piscinal do Geraldo No bairro industrial Santana do Paraíso E fábrica de sorvete nevasca Na Glicínia 253 Bom Jardim Ipatinga Militares em serviço na central de operações Do 14º Batalhão em Ipatinga Foram informados que um homem Residente no córrego Barra Grande Zona rural de Mesquita Se encontrava de posse de uma arma de fogo Ameaçando matar a esposa Os PMs deslocaram até a casa do suspeito A mulher do denunciado Negou que estava sendo ameaçada Mas confirmou que o marido possuía arma de fogo Franquiou a entrada para as buscas Os PMs apreenderam Uma garruxa calibre 22 Um espingarda calibre 36 E vários cartuchos Calibres 36 e 22 O denunciado de 51 anos Foi localizado em um pesquipag Perto da casa dele Ao receber voz de prisão Ele resistiu Mas foi contido e algemado Em seguida Conduzido ao plantão da polícia civil Em Ipatinga De posse de informações Via diz que denúncia unificado Ou DDU Relativos ao intenso tráfico de drogas E também indivíduos armados Os militares foram até a rua Biri No bairro Bom Jardim Foi deflagrado uma operação Quando na chegada das equipes Os denunciados Um homem de 31 anos E uma mulher de 28 Tentaram fugir para uma área de mata Mas foi montado o cerco E os dois localizados e presos No endereço alvo das denúncias Apreendidas 19 munições Para arma de calibre 9mm Uma porção e três buchas de maconha Balança de precisão R$ 173 E um veículo suspeito Os envolvidos e os materiais Encaminhados ao plantão Da polícia civil Ministério Público de Minas Ofereceu denúncia Contra um homem de 49 anos Pela tentativa de aborto E por um aborto provocado Em uma jovem de 23 anos O fato ocorreu em abril do ano passado Em Iapim De acordo com a Purato O denunciado obrigou a vítima A ingerir medicamentos De fabricação caseira A fim de interromper a gravidez de gêmeos Sem o consentimento da mulher Um dos fetos faleceu O homem conforme consta nos autos É casado com a tia paterna da ofendida E trabalhava como motorista Da Secretaria de Saúde Do município de Iapim Ministério Público pede a condenação do homem E também a reparar os danos materiais e morais Causados pela prática deletiva Sofridos pelos familiares da vítima O valor é R$ 100 mil O Código Penal prevê também A pena de reclusão de 3 a 10 anos A quem provocar aborto Sem o consentimento da gestante No final da tarde de ontem Corpo de Bombeiros, SAMU E Polícia Rodoviária Federal Empenhados em um acidente de trânsito Na BR-381 Núcleo Industrial Município de Timóteo Conforme relatório do Corpo de Bombeiros A colisão foi frontal Entre um forte Belina Que seguia sentido a Belo Horizonte E uma caminhonete F-1000 No sentido contrário Resultou em três vítimas Os dois ocupantes da Belina morreram Os corpos retirados das ferragens Com auxílio do desencarcerador Encaminhados ao Instituto Médico Legal Motorista da caminhonete Com ferimentos leves Foi socorrido pelo SAMU Ao Hospital Márcio Cunha Medicado e liberado A Polícia Rodoviária Federal Registrou o boletim de ocorrência E a perícia da Polícia Civil Compareceu para realizar Os exames periciais necessários Durante o policiamento de rotina Pela zona rural do município De Santana do Paraíso No final da tarde de ontem Equipe de militares Patrulhava pela região De Águas Claras e Chácaras Paraíso Quando na estrada da Ortoflex Dois suspeitos conversando Sendo um em um veículo Corolla E o segundo numa motocicleta Os militares fizeram a abordagem Porém o proprietário do carro Pulou uma cerca e fugiu O motociclista foi preso Durante os trabalhos Os militares apreenderam Onze barras e dezenove porções de maconha Os veículos Corolla e a motocicleta Além de três mil e cinquenta e seis reais em dinheiro Mais detalhes da operação Com o repórter J. Passos A participação do primeiro sargento Genilson Ele que trabalhou como CPU Terça-feira E uma ocorrência de grande representatividade Um grande volume de drogas Apreendido Veículo removido A guarnição, né? O sargento Neulemar Mais o cabo Mike Fazendo patrulhamento Em direção ao bairro Do Águas Claras Sentido ao Chacras Paraíso Na estrada Ortoflex Eles perceberam um veículo parado Juntamente com o motociclista E esses dois conversando Devido ao local Ermo Sem lógica de ter O veículo Corolla Bem novo Em contato com esse motociclista No meio do mato No meio do nada E ele com tirocino Abordou os indivíduos Contudo O proprietário do Corolla Ao perceber que seria abordado Ele pulou uma cerca de arame E correu pelo mato Não conseguindo abordá-lo Contudo Ao abordar o motociclista Localizou com este Um pacote Contendo alguns tabletes de maconha Logo em seguida Em busca veicular Localizou mais droga Dentro do veículo Segundo a informação Colhida no local O motociclista Veio para buscar essa droga E levar para João Molevade Com o motociclista Foi Apreendido também Uma quantia de dinheiro Por volta de Aproximadamente 3.200 3.500 reais Eu não sei precisar Qual a quantidade exata Mas vai estar descrito Na ocorrência E Esse dinheiro Seria para pagar a droga Para levar Até João Molevade Ainda durante o levantamento Descobriu-se que Esse veículo É de João Molevade E o indivíduo Foragido Que evadiu Ele também É de João Molevade E se encontra Com um mandado de prisão E aberto Todos os dois De Molevade Todos os dois O condutor E a motociclista de Molevade O veículo também De Molevade E inclusive Esse autor Que evadiu a identidade Que estava dentro do veículo Ele estava se passando Por outra pessoa Essa pessoa Não tem nenhum registro de prisão E foi apreendido também Essa identidade E devido a algumas pesquisas Das equipes policiais Chegou-se ao nome Do que evadiu E consta O mandado de prisão E aberto Em desfavor Desse indivíduo evadido No final da manhã de ontem Populares Detiveram um homem De 37 anos Suspeito De praticar furtos Em estabelecimentos comerciais No centro da Ipatinga De acordo com o boletim policial Após o segundo furto O indivíduo saiu correndo Mas ele foi perseguido E alcançado Por populares Na rua São João Del Rey E com ele Apreendidas Uma peça De picanha bovina Furtada em um supermercado Avaliada em 95 reais E 92 centavos Além de algumas Peças de roupas Avaliadas em 125 reais Um homem morador De rua Tido como Contumaz em furto Foi conduzido Até a delegacia De plantão Pela equipe Do sargento Franco É confere Esse autor Ele já é contumaz Na prática de furtos Principalmente A comércio Na área central Ele adentrou Dentro do supermercado Britas Foi até a gôndola De carnes E furtou uma peça De picanha Colocou por dentro Da calça Caminhou Dentro do supermercado Além de outras Prateleiras Desfistando E contudo Ele saiu Primeira oportunidade Que ele teve Ele saiu Sem efetuar o pagamento Os fiscais Que lá trabalham Observaram Essa ação Do autor O abordaram O lado de fora Porém Quando ele foi Interpelado Pelo não pagamento Da picanha Ele saiu correndo Ele foi acompanhado E abordado Já na rua São João Del Rey Esse autor Ele trazia consigo Uma sacola De cor amarela Quando ele entrou No supermercado E depois que ele foi E depois que ele foi abordado A gente verificou Que na sacola Havia algumas peças De roupa Ainda com etiqueta E com valor Fizemos levantamentos Junto a loja Onde indicava a etiqueta E constatamos Que as peças De roupas Que ele trazia Na sacola Amarela Quando ele entrou No supermercado Também foram furtadas Na loja Aqui no centro Diante ao exposto Demos hoje De prisão Autor Apresentados Ao delegado De polícia civil Para providências Subsequentes A família dele É Mora aqui em Patinga Porém ele Veredor Pelo mundo das drogas E parece que Até já perdeu O contato com a família Dependente químico Policiais penais Em serviço Na penitenciária TN Moreira de Carvalho Em Paba Durante a revista De entrada Para visita No domingo Em familiares De presos Flagraram Uma jovem Com as iniciais JRS 22 anos Com algumas buchas De maconha Introduzidas Em seu anos O fato Foi constatado Pelas policiais Femininas Quando a mulher Passou pelo equipamento Bodescan Ao ser Desmascarada JRS Confessou Que estava Levando a droga Para um familiar E concordou Em remover As duas buchas De sua parte íntima Ela recebeu Voz de prisão E foi conduzida Até a delegacia Em Patiga Onde o delegado De plantão Ratificou o flagrante Por tráfico De drogas Tá procurando Um lugar Pra se divertir Com a família E os amigos A conta é essa dica Mas que pague Piscinão Do Geraldo Você vai gostar As melhores Forções De toda a região Funcionando Todos os dias Pra satisfação Vem pro Pesca E pague Piscinão Do Geraldo Localizado na rua Fazenda Sucupira No bairro industrial Em Santana Do Paraíso Nosso telefone Trinta e um nove Noventa e três Noventa e três Sessenta e dois Cinquenta e nove Vem pro Pesca Pesca e pague Piscinão Do Geraldo E aí parceiro Carro Que tá pegando aí A bateria Tá no pé Gil Domar Baterias É a solução Vou falar de novo Gil Domar Baterias Gil Domar Baterias JK Jardim Panorama Três oito Dois Um oitenta Oito Setenta MDSAT A sua disposição Para instalação E manutenção Em antenas Para recepção De TV Parabólica digital Em HD TV por assinatura Sky Portão eletrônico E interfone Venda e manutenção É com a MDSAT Atendimento em domicílio Em todo o Vale do Aço E atenção Atenção Aviso importante MDSAT Você que possui Antena parabólica Analógica O sistema Vai sair de linha Você vai perder O sinal Faça contato E adquira O sistema Digital Três oito Dois quatro Meia dois nove Quatro WhatsApp Três oito Dois quatro Meia dois Nove Quatro MDSAT Três oito Dois quatro Meia dois Nove Quatro WhatsApp Três oito Dois quatro Meia dois Nove Quatro E atenção 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 Casa de Carnes Barra Alegre Qualidade Preço baixo E bom Atendimento Casa de Carnes Barra Alegre Aceitamos pagamento Somente em dinheiro Ou PIX Pagamento Só dinheiro Ou PIX Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues Vinte e um Barra Alegre Em Patinga Zap Carnes Trinta e um Nove Oito Sete Cinco Três Oitenta e Sete Sessenta Tableau Barra Alegre Céu Alegre Obrigado.